Dois rapazes foram detidos pela polícia militar na noite de quinta-feira depois de tentar efetuar um roubo a um posto de combustível próximo da entrada do Grande Lar Paraná. De acordo com informações do funcionário, que enquanto abastecia o veículo, duas pessoas chegaram em uma motocicleta preta. Um dos elementos trajando camiseta azul. Adentrou o estabelecimento e tentou furtar a caixa registradora do posto. Os ladrões não conseguiram efetuar o roubo e fugiram na motocicleta. As câmeras de segurança do local registraram a ação dos ladrões, que fugiram na moto levando uma pequena quantia em dinheiro. As equipes da polícia militar foram acionadas e uma delas avistou uma moto com dois homens quando passavam perto da escola Caique. A dupla foi abordada, presa e levada para a delegacia. Uma ocorrência que foi repassada ao Copom, uma tentativa de assalto no posto Vian, próxima saída lá para Pitanga. E a polícia militar logrando êxito na captura desses indivíduos. Como foi essa prisão, peraí? A princípio eles tentaram realizar o assalto no posto Vian e deslocaram com uma motocicleta. Uma das nossas equipes acabou cruzando com essa motocicleta aqui no próximo a parar na família e começou o acompanhamento na tentativa da prisão desses indivíduos. São conhecidos por instante? Um deles possui passagem por tráfico e o outro por furto. Tenente, além da tentativa de assalto, eles poderiam responder por direção perigosa? Exatamente, por direção perigosa, que eles no momento da fuga ameaçaram outros veículos também e a placa da motocicleta adulterada provavelmente para não ser identificada durante os assaltos que eles iam realizar. As vítimas identificaram? As vítimas identificaram, reconheceram os indivíduos como os autores da tentativa de roubo. Essa dupla pode estar ligada em outros assaltos aqui na cidade? Exatamente, pode estar ligada a furtos de veículos, motocicletas e a roubos em estabelecimentos comerciais e pessoas. Os procedimentos agora serão lavrados no boletim de ocorrência, a motocicleta e os indivíduos serão encaminhados a 16ª SDP para providências cabíveis do delegado. Obrigado. 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 Obrigado.